Fala pessoal, beleza? Aqui o Weeper trazendo mais um vídeo para o canal, vou trazer aí uma das melhores, se não a melhor calculadora para a plataforma Android, que é o MyScript Calculator. O que ela faz? Bem, você não vai utilizar teclados na hora de fazer suas contas, você vai utilizar o touchscreen do seu aparelho. Então vamos fazer uma conta aqui bem simples, você vai digitar aí a sua conta e o aplicativo vai reconhecer os números. Vamos fazer aqui outra conta, vocês percebem aí que o aplicativo é muito bom. Você pode fazer vários tipos de contas aí. Bem, vocês podem fazer vários tipos de contas aí, né? Contas mais complexas, mais simples, né? Deixa eu lembrar aqui uma conta mais, é, um pouco mais complexa aí. Bem, você pode fazer vários tipos de contas aí, né? Conforme você vai lembrando aí, como faz tempo que eu não, que eu terminei os estudos aí, não tô nem, não tô lembrando de nenhuma conta, assim, mais complexa. Bem, esse foi o vídeo, vai ter um link aí na descrição, né? Como o aplicativo tem na Play Store, é só uma dica, é, o link vai ser redirecionado pra Play Store, né? Bem, se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti